Poema, O Espelho Autor, Sérgio Meurer Livro, Cada Coisa que Parece O espelho adora brincar com gente, coisa, animal Ao que está na sua frente quer parecer sempre igual Quando olho no espelho, minha imagem se reflete Parece que eu mesmo fui parar na minha frente O espelho faz de conta que tem um olho a mais Enxergando na minha nuca tudo o que está atrás Refletindo a luz do sol, o espelho deixa a impressão Que a gente leva um pedaço do sol brilhando na mão O espelho deixa a impressão O espelho deixa a impressão